A função do músico, e não só do músico, quando o músico vira artista, né, eu acho que é diferente a gente ser um artista e a gente ser um músico. Tem músico que se contenta com alguns padrões já pré-estabelecidos, o cara estuda muito, acho que é louvável também, é admirável, mas não necessariamente ele está sendo um artista, né, quer dizer, o artista, como a arte já diz, ela vem do sânscrito, né, quer dizer, arce, depois virou latim, virou agere, quer dizer ação. O artista, ele é um agente, né, e muitas vezes a gente se pergunta, qual é a minha ação? O que eu estou fazendo de... Porque eu vejo muita gente falando assim, pô, o que a música pode me dar, né, o que que, por exemplo, dinheiro, ou, né, uma grana, ou até conseguir uma mulher, fama, tem mil objetivos de cada um com a música, né, mas ninguém se pergunta o que que eu dou para a música. Pode ser o teu tempo de prática, né, o tempo que a gente fica ali, mas muitas vezes essa prática é para nós, é uma coisa do ego, não é uma coisa que vai ser para a música. Eu considero a música um ser vivo, uma entidade, e uma hora ou outra ela cobra, né, muitas vezes ela cobra da gente, às vezes até não... tem gente que pode achar besteira isso, mas pode ser um sonho, pode ser uma inquietude, que, né, muita gente não segura a barra dessa inquietude, vai usar uma droga ou vai tomar um porre, mas existe um chamado, né, existe um chamado, e muitas vezes é uma cobrança, né, muita gente acaba até em suicídio, coisa assim, no fundo é uma coisa que eu acho que está relacionada a essa coisa da ação, né, o que que eu estou fazendo, né, eu só estou tirando da música, mas o que que eu estou doando, né, muitas vezes compartilhar com os outros é o começo de a gente fazer uma coisa cíclica, né, de energia, né, de ação e reação, né, mas então eu me afastei, mas depois a gente vai voltar.